Pelos próximos dias, todo o efetivo da Polícia Militar do Paraná será entregado na Operação 10 de Agosto. Ações de combate e repressão ao crime em todas as regiões do Estado. Para os policiais que integram a primeira e segunda companhia, o lançamento da operação, que recebeu o nome em alusão ao aniversário da Polícia Militar do Paraná, foi realizado na sede do 3º Batalhão em Pato Branco, na tarde desta terça-feira. Nós vamos buscar uma atuação mais efetiva por parte da corporação nesta data. E nós estaremos reforçando o policiamento em toda a nossa área, aqui do 3º Batalhão, na primeira e na segunda companhia, com ações diversas, tanto na parte de trânsito, de abordagem, em pontos de calor, que nós chamamos de hotspots, que serão posicionadas equipes para que haja uma maior segurança da população, uma sensação maior de segurança, que a comunidade visualize a polícia trabalhando e promovendo segurança em todo o nosso ambiente. E também é realizado um estudo, tanto com a nossa agência de inteligência, como as nossas equipes de planejamento da P3, para avaliar os pontos e os locais de emprego desse efetivo. E essa operação irá reunir também todas as informações e também todos os encaminhamentos durante esse período de funcionamento. As ações da operação encerram na noite do dia 9 de agosto. Os resultados da operação serão divulgados exatamente no dia 10 de agosto. E aqui no 3º Batalhão de Polícia Militar, uma solenidade será realizada para celebrar, para comemorar os 169 anos da Polícia Militar no Paraná. Nós fazemos sempre, na data do dia 10 de agosto, uma cerimônia aqui no 3º Batalhão. Esse ano nós contaremos também aqui, de forma especial, com o efetivo do colégio, do 6º CPM, que estará conosco aqui comemorando essa data tão importante. E no dia 19, em especial, o baile da Polícia Militar, onde nós também estaremos em festa com toda a nossa comunidade, aproveitando essa grande data. Aplausos Aplausos Aplausos